Lágrimas que caem Molhando teu rosto Lágrimas de dor Pedindo socorro Quer se esconder Fugir ou morrer Pergunta o que fiz Para tanto sofrer Não entende agora Por que tanto chora Nessa prova que se encontra Pede para ir embora Não posso desistir Me protege Deus Mesmo que eu sofra aqui Eu quero entrar no céu Lá não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais pedir para Deus Aparecer O pranto vai cessar A dor vai acabar E eu vou viver feliz Lá na mansão de amor Mansão de amor Dizem que o céu É tão bonito Ah, como eu quero entrar No paraíso No paraíso Ruas de ouro Céu infinito Lá os anjos passeiam Deve ser tão lindo Vale até eu nascer Aqui sofrer O meu Deus espera por mim E eu quero entrar no céu A palavra vai cumprir A palavra vai cumprir Os anjos dizem amém E eu vou viver feliz Lá em Jerusalém Lá não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais pedir para Deus Aparecer Aparecer O pranto vai cessar A dor vai acabar E eu vou viver feliz Lá na mansão de amor Mansão de amor E eu vou viver feliz Lá na mansão de amor Mansão de amor